O ministro da agricultura, o atual ministro da agricultura, Carlos Fávaro, lembrou das dificuldades em conseguir subsídios para o seguro rural. Seguro rural que a ex-ministra Tereza Cristina, hoje senadora, conseguiu avançar e muito no país. Sobre essas dificuldades eu vou conversar agora com a atual senadora. Senadora, durante anos a senhora conseguiu expandir o seguro rural, conseguiu recursos, a duras penas não foi tão fácil. O ministro Carlos Fávaro está com mais dificuldades agora, as seguradoras estão desistindo por conta dos prejuízos. Como sair dessa situação? Primeiro precisa ter vontade política para colocar recursos na rubrica de seguro rural, e que é um volume de recursos muito pequeno diante do que a agricultura brasileira deixa para o país, para o nosso PIB, para a nossa economia. Dois bilhões. Esse era o número para esse ano. Tem 500 milhões no orçamento e eu estou brigando para mais um milhão não contingenciado, porque não adianta ter dinheiro e depois ser contingenciado pela economia, que é uma prática que eu vivi isso na pele. Então eu imagino que o ministro Fávaro também está com essa dificuldade. Ele precisa arrumar mais um bilhão, para ficar com um bilhão e meio, que não são os dois bilhões necessários, mas já é um avanço diante do que se teve ano passado, que foi um bilhão cento e dois, se não me engano. Um bilhão cento e alguma coisa. Um bilhão cento e alguma coisa. Agora, o ministro da economia, geralmente, eles têm que atender todos os segmentos. Mas se olhar para esse segmento e ver o bem que isso traz, primeiro, porque se não se põe agora dois milhões, depois o Tesouro vai ficar responsável, se tiver quebra de safra por problemas climáticos, de um valor muito maior e por muitos anos, porque tem toda uma renegociação que é obrigatória se fazer para o setor produtivo. Então, eu acho que nós temos que trabalhar, a Frente Parlamentar tem trabalhado isso, tanto na Câmara quanto no Senado, para ajudar o ministro a ter esse recurso, porque isso ajuda a agricultura brasileira e ajuda a economia brasileira a dar mais segurança para aqueles que produzem alimentos para a nossa população e para o mundo. Nós temos um aumento, tivemos durante a sua gestão, um aumento do número de seguradoras interessadas em atender o agronegócio. Em suma, mais seguradoras fazendo o seguro rural. No entanto, recentemente, dado aos prejuízos que tiveram, três seguradoras já abandonaram o mercado. Como contornar essa situação? Colocando recursos para subvencionar o seguro brasileiro. Isso é importantíssimo porque o número maior de seguradoras traz mais conforto às que estão no mercado, dividindo aí o risco. Principalmente em anos difíceis, nós tivemos Laninha, três anos seguidos, agora estamos entrando no El Ninho, nós vamos ter outras dificuldades em relação a algumas regiões. Então, é muito importante. Agora, olha só, se você olhar para trás, vamos ver o que o seguro com o bilhão que nós tivemos fez para os problemas que nós tivemos no Rio Grande do Sul, três anos de quebra de safra, um pedaço de Santa Catarina, o Paraná, que ano passado foi, ou retrasado, sei lá, foi terrível também, bem na região produtora, um pedaço do meu estado, do Mato Grosso do Sul. Então, quando você tem aporte para subvencionar e o produtor acredita e começa a ter uma cultura de segurar a sua safra, isso é bom para todo mundo. Então, eu acho que nós temos que trabalhar para ter recursos para a subvenção do seguro rural e também esse recurso não ser contingenciado. É isso que a Frente Parlamentar, o IPA, a Frente na Câmara e no Senado, está trabalhando junto ao Ministério da Fazenda, ajudando a agricultura a resolver esse problema tão grave. Você acaba de ouvir a ex-ministra da Agricultura, Tereza Cristina, atual senadora, a luta para avançar no volume de subsídios para o seguro rural continua. Agradeço a entrevista da ministra Walter Puga Jr. de São Paulo.